Salve salve meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o Jorge, vamos continuar a nossa carreira de Gran Turismo 7. Já vamos direto para a coleção Posh 911, vamos aqui saber mais. Finalmente é hora de você tentar a Copa da Posh. Tenho certeza de que você já ouviu falar muito da Posh. É um dos fabricantes de esportivos mais celebrados da Alemanha e do mundo. Atualmente a marca é quase sinônimo da lindária série 911. E é um desses que você precisa pegar agora. Você pode ganhá-los terminando nos três primeiros lugares da Copa da Posh. Tudo pronto? Consiga três modelos 911 diferentes e traga-os aqui. Então vamos aqui iniciar. Cardápio número 31, coleção Posh 911. Um dos carros mais icônicos desse mundo do automobilismo. Então vamos direto para a corrida. Olha, vamos correr o Novo Green, o circuito completo. Pelo menos quase completo. Só não aquela parte do circuito do GP, que normalmente acontece na Fórmula 1. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O... O... O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?